A Secretaria de Educação de Mãe Uaçu e o Departamento de Apoio à Inclusão Escolar vão promover o quarto seminário da educação inclusiva. Eu vou conversar com a Fabiana Trindade, que é do Departamento de Apoio à Inclusão da Secretaria de Educação. Fabiana, fala para a gente qual é o objetivo desse seminário. O nosso objetivo é levar informação, orientação aos professores regentes de turma. Da Rede Municipal de Educação. E o porquê dessa necessidade de levar essas informações para os professores de turma? Então, devido hoje a nossa demanda de hoje, então nós temos, hoje nós encontramos vários alunos com transtorno opositor, TDAH, dislexia, dificuldade na aprendizagem. Então a gente precisa conversar sobre isso. Precisamos dialogar sobre isso com esse professor. Então a secretaria está promovendo esse seminário para estarmos divulgando, conversando sobre esses transtornos. Sobre o seminário, como é que ele vai acontecer? Serão feitas palestras? Ele vai acontecer dia 20 de setembro, no Amfiteatro da Câmara Municipal. Ele vai começar às 7h30 e vamos até às 17h. Qual é a programação? Tem palestras? São quatro palestras, duas palestras pela manhã e duas palestras pela tarde. São os assuntos abordados vão ser TDAH, dificuldade na aprendizagem, abordando uma pegada social também, dislexia e transtorno opositor. Cada escola tem uma demanda de professores, porque a gente sabe que a escola não pode parar. Nós não paramos também. Nós temos um calendário escolar aí. Então cada escola tem uma cota de convite para estar vindo esses profissionais participarem. Essa preocupação para a realização desse seminário é virtude do aumento do número de alunos com problemas que vêm sendo verificados. Com certeza. E hoje a gente faz esse trabalho em rede. A gente precisa dessa rede. A gente faz. Tem uma rede com a FACIC, com os psicólogos da FACIC. A gente trabalha em rede com o CAPZ, que é um grande parceiro nosso. Então, a gente tem que trabalhar em rede e levar essa informação para o professor, para os pais, em busca de um trabalho mais qualificado. FACIC.